E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mod bacana aí de Love do anime Oni Pais Esse aqui é o mod Gomu Gomu Jet Gatling Goon Um mod que me foi enviado pelo Auresk Namikaze Eu dei um ajustezinho nesse Cleo mod aqui Porque ele tava dando um defeitozinho aqui no meu GTA, um errozinho, ele travava no final Aí eu dei um ajustezinho pra ele e agora tá bacana Então vocês estão ali normalmente O mod aí, o que pega é o skin de Luffy Que eu já postei também, vários skins de Luffy, que tá bacana E pra ativar o mod Adicione os efeitos também pra ter os efeitos das explosões bacanas, que nem vocês vão ver aí Vou fazer bem aqui no meio pra você ver que as explosões vão pegar em todos os veículos Não vai ter problema Vamos fazer por aqui Olha só Aperte a tecla G duas vezes Então vamos lá E está aí ó Olha o nome dele, Auresk Namikaze Aurask Tá bacana aí ó Podem ver que funciona direitinho ó Luffy de boa As explosões, ele até adicionou nos efeitos deles aqueles meus efeitos de rachadura no chão Ficou muito louco Pegou em todos os veículos as explosões ó Perfeito Vamos procurar aqui um outro lugar de novo Muito potente aí Vamos fazer por aqui Por aqui tem bastante veículo Aqui ó Ficou muito legal ó Bem sincronizadinho ele, deixei ajustado direitinho Pra vocês poderem tá utilizando ele aí de boa Beleza então galera Tá muito perfeito Então fui Beleza então Beleza então Beleza O que é o problema? É um ataque terrorista? É um ataque terrorista?